Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu quero responder mais uma pergunta, um vídeo respondendo a pergunta de vocês que vocês deixaram lá na aba da comunidade do YouTube. Então se você ainda não fez parte desse canal, se inscreva no canal, deixa seu like já nesse vídeo pra me ajudar a mandar esse vídeo pra mais pessoas e o canal crescer consequentemente. Deixa sua pergunta lá se você ainda não deixou, se você quer participar na aba da comunidade. E hoje eu vou responder a pergunta da Mariana Cruz. Então se você estiver olhando pra lá, que eu estou olhando no computador, que diz o seguinte, Carol faz um vídeo pra quem é o único cristão na família, novo convertido e eles não aceitam a mudança. Por que ocorre esse preconceito? O que podemos fazer pra melhorar a situação? Minha família acha que eu mudei por causa de um rapaz, mas não foi por isso. De fato ele apresentou a Jesus e eu o aceitei como o único salvador. Estou orando com ele pra ver se é da vontade de Deus, mas minha família tem preconceito com evangélicos e não aceitam. Então Mariana, eu vou deixar bem a minha opinião. Primeiro eu quero dizer assim que esse vídeo é a minha opinião a respeito do assunto, tá? Eu assim, eu não queria, pra ser sincera, falar sobre isso, porque é uma coisa que eu não vivi. Eu vi situações, mas eu não vivi assim, de forma tão intensa como você. De forma tão genuína como você. Tanto que aí eu respondi pra ela, pra quem não viu lá. Pra ela ver o vídeo da Roberta Vicente, falando a respeito do assunto, tá? Se vocês não conhecem, dá uma procura de Roberta Vicente, que ela passa por isso até hoje. Dentro de casa, quem se converteu primeiro foram os meus pais. Mas eu lembro assim, que quando eles se converteram, eu e minha irmã, a gente tinha muito preconceito em relação a isso. Só que os meus pais, eles sempre foram muito de boa. Eles nunca ficaram forçando, sabe? A gente aí, falando que a gente ia pro inferno. Que a gente ia aceitar Jesus. Que a gente tinha que largar o dedo de pecado. E etc. Que isso vem muito da religião, né? Porque Jesus nos ensina muito o amor. E graças a Deus, meus pais tiveram muita sabedoria. É claro que às vezes não tiveram muita paciência. Eu ainda conheço mais o meu pai. Mas eles tiveram muita sabedoria em conversar com a gente. Eu lembro de um episódio muito delicado. Que uma vez minha irmã estava doente. E aí meu pai falou que ia orar por ela, né? Fazer uma oração por ela. Ela falou assim, não, eu não quero que você ore por mim. Porque eu não acredito nessas coisas. Então assim, foi bem tenso, sabe? Bem impactante. Mas é porque nós não tínhamos conhecido o amor de forma genuína do Espírito Santo, sabe? Então, no seu lugar, o que eu faria? A sua família vai reconhecer a Cristo? Talvez demore isso anos. Talvez seja meses. Talvez seja muito rápido. Talvez nem tanto. Mas a tua família vai ver em você o testemunho de Jesus. Então, através da tua transformação, é que Cristo vai ser apresentado a ele, sabe? Porque tem uma música até que fala, e muitas frases que falam a respeito disso, que mais do que falar, eu preciso viver Jesus. Então, a gente tem, acha que a gente tem que ficar falando, pregando, ministrando. É claro que se tiver oportunidades, vai ter o tempo certo pra falar a respeito disso. Mas no seu lugar, eu pediria sabedoria a Deus pra ele te dar as palavras certas de como conversar a respeito com a tua família sobre isso. Mas não ficaria falando muito, sabe? Demonstraria a mesma minha atitude. Deixa que Jesus te transforme. Deixa que Jesus molde você pra que eles vejam em você o testemunho do amor e da transformação genuína de Cristo. E você falou assim, né? Você pergunta aqui, por que que ocorre esse preconceito, né? Assim, Mariana, conforme a tua conversão, você vai ver, a Bíblia é muito clara. Ela fala que o mundo nos odeia por causa de Cristo, né? Nós temos a luz do mundo, nós somos luz do mundo, sal da terra, né? Várias ocasiões a Bíblia fala a respeito disso, de que nós seríamos perseguidos. Tanto que Jesus fala assim, que se a gente quer o seguir, que a gente toma a nossa cruz e prossiga, né? E caminha com ele. Então, a nossa cruz é isso. Então, caminhar com Jesus é a gente estar contra a mão, nadando contra a maré, contra a mão do mundo, sabe? É a gente realmente viver uma nova vida, uma nova história. E cristão não adianta, ele vai ser perseguido, sabe? Ele vai ser perseguido uma hora ou outra na sua vida. Então, se o cristão não tá sendo perseguido, ele não é perseguido em alguma fase, em algum momento da sua vida, é porque talvez ele não esteja sempre tão cristão assim. Então, mulher, ore, peça sabedoria a Deus, ore pela sua família, acredite na promessa de Deus para a tua família, declare que você e sua casa servirão ao Senhor, sim. Tenho certeza que eles serão transformados pelo poder do Espírito Santo. Serão transformados de forma genuína por Jesus. Eu vou deixar no card aqui o vídeo contando o testemunho da minha família. E seja amoroso e paciente com eles, sabe? Não fica falando, você vai pro inferno, ou você precisa ir pra igreja, e não sei o quê, e acusando, sabe? Mas convida, demonstra amor por eles, tenha paciência, que eu tenho certeza que no momento certo, eles vão viver essa transformação junto com você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, se vocês estão passando por isso também. Me contem aqui nos comentários testemunhos, se vocês passaram por isso. Deixa aqui testemunhos pra ajudar a Mariana e ajudar outras pessoas que estão passando por isso também, que a Mariana tá passando, e vamos conversando, tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!